Olá gente, bem-vindo ao canal do Enigma do Oriente. Meu nome é Igor, tudo bem? Peço que siga a gente aqui no YouTube, compartilhe os nossos vídeos e venha fazer parte da nossa família. O tema de hoje é o nosso tema diário. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje e como pensou, tá gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que todo dia tem live no Instagram às 16 horas. Segue a gente lá, tá? Só escrever Enigma do Oriente que você vai achar o nosso canal. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje, gente? Mentaliza a pessoa aí. Vou fazer três minutinhos. Mentaliza essa pessoa, por favor. Manda energia positiva aí. Vamos ver se essa pessoa pensou em você. Canal Enigma do Oriente, o canal que mais cresce aqui no YouTube, gente. Gratidão a todos vocês aí. Eu peço que vocês deixem o seu feedback aí. Compartilhem os vídeos e deixem a mensagem lá. Se gostou, não gostou do vídeo, se tá legal. Mentaliza a pessoa. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje, gente. Pensamento dessa pessoa por você. Vamos lá. Mentaliza a pessoa. E vamos ver se ela pensou em você. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Faça a sua escolha. Mentaliza a pessoa aí. Vamos ver. Eu não vou demorar muito pro vídeo não ficar comprido, tá, gente? Muito comprido, então... Tente escolher o montinho número 1. Vamos ver se essa pessoa pensou em você. E como pensou, tá? Bom, essa pessoa pensa em você demais. Essa pessoa fica até te vigiando. Você não sai da cabeça dessa pessoa, gente. Ela pode falar o que for, mas você tá direto na cabeça dela. Essa pessoa tem muita paixão por você, tem muito desejo, tem muito fogo. Ela quer o início, ela quer o recomeço com você, entendeu? Só que essa pessoa, ela não age com o coração. Ela age com a mente. Ela provavelmente não te fala nada disso, entendeu? Mas tem muito desejo. Ela tá disposta a enfrentar qualquer obstáculo pra ficar com você. Parabéns pra quem escolheu o montinho número 1, tá? Eu vejo início aqui ou reinício, tá? Pode esperar que essa pessoa vá te propor alguma coisa aí, gente. Pode demorar um pouquinho, mas ela vai te propor sim, tá bom? E opção número 2. Lembrando que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 21 98 7 7 3 8 3 8 6. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje... Sim também, com muito carinho, gente. Essa pessoa já tem paixão por você, já tem um certo amor, tá? Essa pessoa é fiel a você, ela tá no seu caminho. E ela pensa e provavelmente está afastada de você. Ela tá pensando por causa disso. Com muito amor, com muito desejo, entendeu? E essa pessoa também tem muita paixão por você, tá? Se a pessoa quer te surpreender de qualquer maneira, ela vai se movimentar até você. Ela tem uma atração muito forte. Ela quer novidade. Ela quer ser mais intensa com você. E vai ser. Pode esperar que essa pessoa tá perdidinha por você. Ela acredita nos seus sentimentos. Ela vê possibilidade de vocês crescerem. E ela não vai desistir de você, tá bom? E ela vai se movimentar na sua direção e rápido. Não demora. Parabéns pra quem escolheu a opção número 2. Muito desejo aqui. Pessoa totalmente... Totalmente... Pensou em você totalmente... Literalmente apaixonada. E a opção número 3, tá? Lembrando, se não combinar com você, faço uma consulta particular. WhatsApp 21987738386. Montinho número 3. Se a pessoa pensou em você. Se a pessoa tem amor por você. Ela quer te ofertar muito amor. Por quê? As cartas de peixe multiplicam as coisas, né? Movimentação. Ela vai te procurar. Te ofertando amor. Tá bom? Pode esperar que essa pessoa vai na sua direção, gente. Tem muito amor aqui. Ela vai te mandar notícia inesperada, tá? Não é muito rápido, entendeu? Porém, é uma notícia que vai te trazer estabilidade. Vai trazer uma reviravolta pra sua vida, tá? Pode esperar. Ela deseja te oferecer uma estabilidade. Tá bom? Muita paixão aqui, gente. Muita paixão mesmo, tá? Essa pessoa provavelmente está arrependida de não ter agido antes, tá? E essa pessoa pode estar se separando de alguém também pra ficar com você, tá? Pode esperar alguma notícia boa se ela tiver alguém. Se ela não tiver alguém, ela está voltando pro seu caminho com arrependimento, tá bom? Parabéns, gente. Opção 3, muito boa também. Siga a gente nas redes sociais. É só escrever Enigma do Oriente e gratidão. Enigma do Oriente e gratidão. Enigma do Oriente e gratidão.